Música Música Pra mim você é a número 1 Pra mim você é a número 1 Olha meu parceirinho Isaac Lourenço O DJ da mídia Meu parceiro Henrique Cenezes Olha a massa de Pernambuco Tome forró E começou o novo duelo O seu de que tá mandando Começou o novo duelo Os cabulosos tá mandando Olha a morena jogando Lourinha jogando E parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Morena jogando Lourinha jogando E parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano E parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano E parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano Olha a morena jogando Lourinha jogando E parabéns novinha Tu ganhou o troféu do ano E tu 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 E tu 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 Pra mim você é A número um 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 Meu parceiro Ricardo, CD de Sobral Paredão, Elite do Maranhão Meu parceiro Igor Salles, CD de Divulgações de Caririá Sul Meu parceiro Pedro Salles, CD de Divulgações de Crota Júlio Downloads, Milton Brandão de Piauí RN Gravações, Milton Brandão, Piauí Estouro Meu parceiro Pedrinho da WPCBs Tu, 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 tu Pega dormir cabuloso Composição meu parceiro Arthur Tunes Estouro Meu parceiro aliás Caminhão E beleza Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu fui maturo de tele, gente Vaqueiro de irmã telado Já fui de duas mulheres Vaqueiro atualizado Olha que eu sou porrozeiro O rei da mulherada Eu nasci pra ser vaqueiro Minha vida é vaquejada Valeu, boi Valeu, vaqueiro Depois da vaquejada Entra em cena um porrozeiro Olha, valeu, boi Valeu, vaqueiro Depois da vaquejada Entra em cena um porrozeiro Vaqueiro forrozeiro Vaqueiro forrozeiro O campeão das vaquejadas e não forró rapariguinho Agora meu parceiro caiu da mídia, o rei da mídia Estourou Aqui pinta é dentro gel Vai aceder esse pacote E fui madudo e dele, gente vaqueiro e mantelado Já fui de duas mulheres, vaqueiro atualizado Olha aqui, eu sou forrozeiro, o rei da mulherada Eu nasci pra ser vaqueiro, minha vida é vaquejada Olha valeu, doi, valeu vaqueiro Depois da vaquejada, entra e cê não forrózeiro Olha valeu, doi, valeu vaqueiro Depois da vaquejada, entra e cê não forrózeiro Vaqueiro forrozeiro, vaqueiro forrozeiro, campeão das vaquejadas e no forró raparigueiro Meu parceiro Jobson, Vini Paredinha, Homem-Aranha, Vini Sede Moral, de Buriti, Bravo Maranhão, Paredinha treme tudo, sincero validade, bora minha amiga Tamires, amassando forró jogar, pré-adamidia Pé de pano, equipe, cachaça, Elias, caminhão tenebroso, o terror da gavidão E vida de playboy é mesmo complicada, chego na balada, tô cheio de namorado É curtição, azaração, eu sou playboy, tenho vida de barão Eu disse vida de playboy, é mesmo complicado, olha que eu chego na balada, tô cheio de namorado É curtição, azaração, eu sou playboy, tenho vida de barão Caiu da mídia, o rei da mídia Sou forrozeiro, pré-mai, e rique bem no rim As minas tudo doidas, tão tão em cima de mim Bola que essa é minha vibe, estilo pecador Tupá o meu som, estilo cabulou Sou forrozeiro, pré-mai, e rique bem no rim As minas tudo doidas, tão tão em cima de mim Bola que essa é minha vibe, estilo pecador Tupá o meu som, estilo cabulou Bola que essa é minha vibe, o rei da mídia, o rei da mídia É curtição, azaração, eu sou playboy, tenho vida de barão Eu disse vida de playboy, é mesmo complicado, olha que eu chego na balada, tô cheio de namorado É curtição, azaração, eu sou playboy, tenho vida de barão Baila o chacal, bora, vando Sou forrozeiro, pré-mai, e rique bem no rim As minas tudo louco, tão tão em cima de mim Bola que essa é minha vibe, estilo pecador Tupá o meu som, estilo cabulou Sou forrozeiro, pré-mai, e rique bem no rim As minas tudo louco, tão tão em cima de mim Bola que essa é minha vibe, estilo pecador Tupá o meu som, estilo cabulou Bola é seu dia, bora vovó Esse é forrocadinho de um menino macabuloso do Brasil Ô, porrosa, louto, cds, junio mix Grava tudo aí, estourou Bola, vaqueira Bora, vaqueira Vamos pegar o domingo abuso BF da música Vamos gravar o Ralf e a polo O campeão das vaquejadas Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a porta, esporte também minha cela Usar tênis, pé montado e se sinto sempre dela Mas quando penso em vaquejada e derruba a boi Eu largo de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista, só no modo capa louca E manda a boi Manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Olha que manda a boi Manda a boi Pode ser de cinco arrubas, meu cavalo é testado Olha que manda a boi Manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Olha que manda a boi Manda a boi Pode ser de cinco arrubas, meu cavalo é testado Meu parceiro Orlando, vale o chacal Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a porta, a escola e também a minha cela Usar tênis, pé montado e se sinto sempre dela Mas quando eu penso em raquejada e derruba a boi Eu largo de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista, só no modo capa louca E manda a boi Manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Olha que manda a boi Manda a boi Pode ser de cinco arrubas, meu cavalo é testado Olha que manda a boi E manda a boi Abra a cordeira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Olha que manda a boi Manda a boi Pode ser de cinco arrubas, meu cavalo é testado Olha a galera do suco tomix Suco tomix O melhor do meu senhoras Canto no rádio, gatinho de mim Olha meu parceiro, meu filho Paredão, me derra o som Meu parceiro bebê da abertura Gatinho de mim As mina pira, os vano pira E a galera pira quando eu ligo o paredão As mina pira, os vano pira E a galera pira quando eu ligo o paredão Eu tô na barra, cem por cento, bebendo com a galera O paredão ligado, solta o stop do meu lar Eu tô na barra, cem por cento, bebendo com a galera O paredão ligado, solta o stop do meu lar Não no esquenta, filma mais aqui E a bovinha tudo doida com o bumbum empinadinho Não no esquenta, filma mais aqui E a bovinha se garante com o bumbum empinadinho Olha que a ré, 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 a ria na madeira Pelaginas a farra tudo a ria e na madeira Olha que a ré, 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 à ria da madeira Com os primóis vim na barra, só a ria e na madeira A ré, 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 a ria na madeira Os viva gina farra, tudo ria andar na deda Arrei, 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 arreia, ria andar madeira Os viva gina farra, só barri a andar madeira Meu parceiro abra o semestre de cor O garotinho da mídia Carreta, treme, treme Tireia, treme da música GPM, Rafael, Valério, equipe, nós não sou As vida pira, os mano pira E a galera pira quando eu ligo o paredão As vida pira, os mano pira E a galera pira quando liga o paredão Eu tô na farra 100% bebendo com a galera O paredão ligado, só mais top do meu lado Eu tô na farra 100% bebendo com a galera O paredão ligado, só mais top do meu lado Ô Luiz Quinta, filma nós aqui E as novinhas se garante com o Mumu e Pinadinho Ô Luiz Quinta, filma nós aqui E as novinhas se garante com o Mumu e Pinadinho Olha que arreia, arreia, arreia na madeira Os plebóizinhos na farra, tudo arreia na madeira Olha que arreia, 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 arreia na madeira Os plebóizinhos na farra, só arreia na madeira Olha que arreia, 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 arreia na madeira Os plebóizinhos na farra, tudo arreia na madeira Olha que arreia, 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 arreia na madeira Os plebóizinhos na farra, só arreia na madeira Meu parceiro, o Manoel Dorós A marca do sucesso Varevões de Terezina, meu parceiro Diego Varevões de Picos, eu do Divulgações Vou pegar o dormindo cabuloso, hein menino? Votos e milho de sol, tomo ativo Meu parceiro Ramon e Célio Equipe Tiago Sou Em cima da mesa, quatro votos que um monte de par A mina é muito louca, ela quer se embriagar E não dá mole pra playboy, ela só quer ostentar A mula é que quero ver você pegar O cara da mídia, o descoladão O administrador e o playboyzão E paga pra parar novinha, ela só quer ostentar A mula é que quero ver você pegar Tá se achando a Lady Gaga Os autuques ela se achar Tá se achando, tá, tá se sentindo, tá A última bolacha do pacote Tá se achando a Lady Gaga No saldo 15 ela se achar Tá se achando, tá, tá se sentindo, tá A última bolacha do pacote O cara da mídia, o descoladão, o administrador E não dá mole pra playboy, ela só quer ostentar A mula é que quero ver você pegar O cara da mídia, o descoladão, o administrador E o playboyzão E paga pra parar novinha, ela só quer ostentar A mula é que quero ver você pegar Tá se achando a Lady Gaga No saldo 15 ela se achar Tá se achando, tá, tá se sentindo, tá A última bolacha do pacote Tá se achando a Lady Gaga No saldo 15 ela se achar Tá se achando, tá, tá se sentindo, tá A última bolacha do pacote Tá se achando a Lady Gaga No saldo 15 ela se achar Tá se achando, tá, tá se sentindo, tá A última bolacha do pacote Tá se achando a Lady Gaga No saldo 15 ela se achar Tá se achando, tá, tá se sentindo, tá A última bolacha do pacote Bora meu parceiro Paulinho do Moraújo Estourou Negão divulgações Martinsson Estourou meu fim Paredões de São Paulo Ô Borrosa Bora seu dia Bora vovó Se a minha encabulou Delícias caseiras É que picogó de aço Tói na papai, larguei a farra Pra estudar Entrar na faculdade E um dia se formar Virar um magnata Lá indo vai Ser um milionário E um dia se casar Olha papai, larguei a farra Pra estudar Entrar na faculdade E um dia se formar Virar um magnata Lá indo vai Ser um milionário E um dia se casar Pega a vida de seu Deus Ser um bom rapaz Mas enquanto isso Papai Libera a chave da Hilux Porque a pé não dá pra pegar ninguém Vou fazer o meu estágio Na putaria Começar meu TCC No posto de gasolina Papai Libera a chave da Hilux Porque a pé não dá pra pegar ninguém Vou fazer meu estágio No meio da putaria Começar meu TCC No posto de gasolina Meu parceiro Sérgio Do médium grave Mini carreta C.B.son Paulo C.B.S Fox, nervosinho Tabuleiro do Norte Olha papai, larguei a farra Pra estudar Entrar na faculdade E um dia se formar Virar um magnata Lá indo vai Ser um milionário E um dia se casar Olha papai, larguei a farra Pra estudar Entrar na faculdade E um dia se formar Virar um magnata Lá indo vai Ser um milionário E um dia se casar Pegar a vida de solteiro Ser um bom rapaz Mas e quando isso Papai Libera a chave da Hilux Porque a pé não dá pra pegar ninguém Vou fazer meu estágio Na putaria Começar meu TCC No posto de gasolina Papai Libera a chave da Hilux Porque a pé não dá pra pegar ninguém Vou fazer meu estágio Na putaria Começar meu TCC No posto de gasolina Papai Libera a chave da Hilux Porque a pé não dá pra pegar ninguém Vou fazer meu estágio No meio da putaria Começar meu TCC No posto de gasolina Meu parceiro Alex Ombro do Barazal Meio Aruelas E Aracati Josué Lucas De Picos André Divulgações Fabinho Divulgações WS Produções Gráfica Dois Irmãos Meu parceiro Gil Cicatou Ora Alex Cantou Meu parceiro Nando Nunes E Cleide Produções Estourou Estourou Tá show galera Tá no grupo Tá no ato E bombou Estourou Estourou Tá show galera Tá no ato Do camarão Do jogo Ô porrozão Bora meu patrão Tô no fio de divulgações Piolho d'água para cima Vai Vai dançar meu menino Casado em praia Só curtição Só topo estourado Só elite Só ostentação Ralei de xinom Tequila e ciró Hoje a noite é vive É sofá É pra colar Pode, 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 pode Pode, 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 pode A prara é pra quem pode Pode, 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 pode A prara é pra quem pode Biquenino na piscina Mulherada dá um show E a balada é nossa No camarada é do jogo Estourou Estourou Tá show galera Tá no ato Tá no grupo Que bombou Estourou Estourou Tá show galera Tá curtindo Tá no ato Tá no cabaré do jogo Estourou Estourou Tá show galera Tá no ato Tá no grupo Que bombou Estourou 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 Tá show galera Tá show galera Tá curtindo Tá no ato Tá no ato Estourou 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 O som do pancadão Estourou Eu quero ver Eu quero , Estourou De Rolê Chama todo mundo no WhatsApp, aí Olha que hoje tem festa top, aí o som no pancadão Vem pra frente, vem pro front, se tira essa pressa Olha, chegou o fim de semana, associou com a galera Chama todo mundo no WhatsApp, aí Hoje tem festa top, aí o som no pancadão Vem pra frente, vem pro front, se tira essa pressa Olha que se desça a pegada, tu batera no pedal Tu ligou na bateria e o nome dele Olha o swing dessa caixa de mar Olha, me segue no Instagram, quando eu penso eu tô ao vivo Olê, 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 olá Eu quero ver quem fica na pegada, dois de pá Olha que rolê, 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 rolá Eu quero ver quem fica na pegada, dois de pá Olê, 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 olá Eu quero ver quem fica na pegada, dois de pá Olha que rolê, 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 rolá Não quero ver quem tem tanta pegada, tô de pá Para meu parceiro Márcio Produções Da Vila Tanques Paraíba Varedão Amatedouro do Frango Para Geraldo Vaz Dourado Meu parceiro Alias Caminhão Tenebroso O terror da Capitão O terror Para sanguíno da vovó Olha solteiro Desenrolado Eu sou um cabuloso Descendo a madeira Casado com o desmantelo Ostentando pra galera Eu bebo até no estrangeiro Chutando a mulherada Pra gastar muito dinheiro Olha solteiro Desenrolado Eu sou um cabuloso Descendo a madeira Casado com o desmantelo Ostentando pra galera Eu bebo até no estrangeiro Chutando a mulherada Pra gastar muito dinheiro Olha que a ponta, ponta, ponta aí quem tá solteiro, quem gosta de beber e é raparigue Olha que a ponta, 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 ponta aí quem tá solteiro, quem gosta de beber e é raparigue Ô, Borrosa, isso é o menino cabuloso, composição do Eugênio Gouveia, da Gavorro, e o menino da música Bora abra o seu desço, garotinho da minha, já que o seu desço, vale o cabernoso, vale o Chacal, bora Orlando Meu parceiro Aldenor Júnior Design Olha solteiro, desenrolado Eu sou um cabuloso, descendo a madeira, casado com o desmandeiro Ostentando com a galera, eu bebo até no estrangeiro Fentando a mulherada pra gastar muito dinheiro Olha solteiro, desenrolado Eu sou um cabuloso, descendo a madeira, casado com o desmandeiro Ostentando com a galera, bebo até no estrangeiro Ostentando a mulherada pra gastar muito dinheiro Olha que a ponta, ponta, ponta aí quem tá solteiro Quem gosta de beber e é raparigue Olha que a ponta, 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 ponta aí quem tá solteiro Quem gosta de beber e é raparigue Olha que a ponta, 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 ponta aí quem tá solteiro Quem gosta de beber e é raparigue Olha que a ponta, 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 ponta aí quem tá solteiro Quem gosta de beber e é raparigue Espetiu do Lucas Meu parceiro vai ver Sampaio Equipe 1, os meninos, cabelo Pega a vó, roga o povo, desce Canal do som, automotivo Meu parceiro, barão e abrição Viciados em som, automotivo Meu parceiro, Gabriel Parei dois, te interessei na bola, Diego Olha solteiro, desenrolado Pega a vó, roga o povo, desce Essa puta praça Tome forró Pega a vó, roga o povo, desce Para o meu patrão, Haroldo Nunes Ivan Dignan, galera, amor do suco, domins Estourou Ela não larga, Deus E eu não largo, ela Ela não larga, Deus E eu não largo, ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E a mulher me vem dizendo E disse que eu não valho nada Eu vou sair com meus amigos Amor com ela Eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga, Deus E eu não largo, ela Ela não larga, Deus E eu não largo, ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela E a mulher me vem dizendo E disse que eu não valho nada Eu vou sair com ela Eu vou sair com meus amigos Eu vou sair com meus amigos E vou curtir naquela farra Depois da farra Chamo ela de venzinho Ela vem dar o carinho E a gente se abraça Ela não larga, Deus Ela não larga, Deus E eu não largo, ela Ela não larga, Deus E eu não largo, ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ó pegado do menino cabuloso O chufado é rindo do rato Isso é pegado do menino cabuloso Meu forró de gatiuri Bora, menino Meu parceiro D.M. de fundações Meu parceiro Francisco Cedês De Vista Alegre Cota Bona Chiquitos Baredão Baredão CC Gravações